A gente sabe que além do apoio que a escola dá para os alunos, tem muitos deles que no decorrer do ensino médio recorrem aos cursos pré-vestibulares e aqueles que saem e se formam também recorrem. Aqui todos, a maioria dos cursinhos aqui de Santa Maria está centrado na frente do centro de tecnologia, no prédio 7 e a gente está aqui para conversar com o professor do Foto. Como é que é o seu nome? Hélio Palma. Hélio, como é que essa experiência de vir aqui dá apoio para os alunos? Isso é muito importante, porque agora é a hora da troca. E principalmente do apoio, que é a hora que eles estão mais fragilizados, estão mais precisando daquele acompanhamento. Não que a gente vá ensinar alguma coisa agora, mas apoiá-los, mostrar que a gente está junto com eles em todo o percurso. E todo esse processo, faz parte desse apoio, esse acompanhamento, esse carinho que a gente dá. E eles se sentem muito fragilizados, eles precisam muito dessa força, essa união, essa oração que a gente faz com eles. Eles se sentem mais seguros, mais confiantes. Eles sabem que tem gente torcendo por eles, além da família. E a gente faz parte da história da vida deles. O cursinho hoje faz parte da história do aluno que se forma, depois de formado eles procuram a gente. E eles se lembram desse momento, desse apoio tão importante que é para eles. A gente sabe que você se prepara um ano inteiro para o vestibular, que é uma data muito especial para vocês. Então como é que você se prepara, como é que se dá essa preparação no decorrer do ano? O vestibular hoje é um marco na vida da... não é da criança, do adolescente. Porque antigamente eles tinham um processo de iniciação, era o baile do deputante. Hoje é o vestibular, que é o que define o resto da vida deles. Então esse apoio é muito importante, esse acompanhamento é muito importante. Então o cursinho, durante o ano inteiro, acompanha, orienta. E não é só a matéria que a gente dá para eles. Ensinar física, ensinar matemática, ensinar geografia. Não, a gente dá o apoio, a gente orienta. A gente mostra como estudar, como não voltar só para a disciplina. Só para ensinar matéria, o conteúdo. Eles precisam de orientação. Chegam no dia da prova e não sabem nem qual é a cor da caneta. Isso é uma coisa tão... foi batido? Não, chega na hora. Mesmo com todas, eles acabam esquecendo que a caneta tem que ser preta. Acabam esquecendo até o número do prédio. É impressionante isso, né? E a gente já sabe que isso acontece. Então, todo esse acompanhamento, todo esse apoio. A própria família, a gente ajuda, os pais nos procuram, a gente orienta. Então é um processo de duas mãos. Não é só eles vêm lá para receber conteúdo. A gente mostra também o caminho. A gente dá todo esse apoio, essa logística para eles. O cursinho não é só da matéria. Só ensinar macetes hoje. Não, a gente ensina o conteúdo. E também dá esse apoio. Esse apoio acompanha o aluno até o último processo. Então, muito obrigada. Boa sorte para os seus alunos. Obrigado. Agora a gente vai passar aqui ao estande ao lado para ver como é que funciona nos outros cursinhos. A gente está aqui com o professor Luciano, que vai nos contar um pouco mais como é que é essa experiência de acompanhar os alunos na prova. Luciano, qual é a importância do apoio que vocês dão aqui para os alunos? A importância é muito grande. A gente passa ao longo do ano todo com os nossos alunos. E esse é o momento em que eles esperam que a gente esteja junto, passando esse carinho, esse conforto, essa segurança para eles. Então esse é o momento da concretização de um ano inteiro de trabalho. E por isso a gente se reúne, por isso a gente passa uma semana inteira juntos, celebrando esse momento junto com eles. A gente sabe que é um momento importante. As famílias todas vêm para cá para passar junto com, acompanhar os seus filhos. Então a gente tem uma noção da responsabilidade que é o nosso trabalho. Nós somos educadores, formadores de opinião. Os alunos depositam em nós uma confiança muito grande. E não só os alunos, mas os familiares. Os pais, avós, irmãos. Todos os familiares que vêm para cá acompanhar o trabalho deles também. Então por isso que a gente sempre se reúne. Eu há 10 anos participando já aqui do Totem. E há 10 anos nesse clima familiar, nesse clima de junção mesmo que a gente faz. Uma junção no sentido de estar junto, de apoio e de auxílio que a gente faz para os nossos alunos. E é um trabalho que começa não nos dias do vestibular. Então às vezes o pessoal acha assim, vocês já estão cansados, nos três dias. Não, não são três dias, é muito mais do que isso. Porque segunda-feira, por exemplo, a gente já teve aulão. A gente fez o aulão lá para o PS. Depois terça, quarta e quinta a gente fez os nossos aulões para o vestibular. E depois agora os dias, sexta, sábado e domingo o vestibular. Então é a semana inteira de envolvimento só com isso. Fora aquelas semanas finais de revisão. Esse último mês, por exemplo, agora é um mês, o que antecede o vestibular é um mês de muito trabalho. Porque é o mês de fechamento de aula em todas as turmas. É o mês das revisões. É o mês em que entram os alunos para fazer revisão de um mês, por exemplo, de dois meses. Aqueles alunos assim que não tiveram, por exemplo, a oportunidade de estudar o ano inteiro. Mas que vem depositando em um ou dois meses, eles depositam toda a esperança deles de passar na prova. E é uma responsabilidade grande que a gente tem também. Porque às vezes esse aluno da revisão, ele entra ali um pouco apreensivo e até desmotivado, né? Pensando, poxa, mas eu vou fazer um mês só e tem gente que está um ano estudando. Isso é uma coisa que eu sempre deixo claro, né? Isso não quer dizer nada. O importante é o aluno estudar, acreditar. Claro que quanto mais tempo de curso eu tenho, quanto mais tempo de estudo, obviamente eu tenho mais uma perspectiva muito maior. Mas todo mundo tem a capacidade, né? E o que a gente tenta trabalhar é isso, é não só o conteúdo, né? Não só assim a questão do saber, do conhecer, mas também a questão de proporcionar, propiciar um ambiente interessante para que o aluno fique muito tranquilo. E por isso que a gente fica aqui durante todo o tempo e todos os professores, né? Ou pelo menos os que podem estar aqui, a gente sempre tenta fazer essa união, né? Essa coisa do grupo, do grupo estar junto, da equipe. Porque os alunos, eles querem, eles passam o tempo inteiro com os professores e eles querem ver nós juntos agora. Nesse período que é o mais importante de todos. O mais importante de todos ao longo do ano. É o período assim que, como eu falei, o fechamento de um ano de trabalho, de um ano inteiro que a gente trabalhou junto, é o fechamento. E agora a gente está chegando na reta final mesmo, né? Agora já dá para dizer assim que está praticamente no final, fechando quase já, com a redação aí chegando. Eu, por exemplo, a minha disciplina já tivemos as duas provas, né? A disciplina da língua estrangeira, já tivemos as duas provas, já deu para ter um retorno aí de como foi a prova. E, enfim, torcer pelo todo agora, torcer pelo conjunto. Então, muito obrigada, boa sorte para os teus alunos. Tá bom, muito obrigado, valeu. A gente vai passar aqui agora a ver o próximo instante. A gente está aqui com o professor Ivo, que acompanha três cursinhos que estão aqui presentes neste dia. Professor, como é que é a importância de vocês virem aqui e dar apoio para os alunos? Eu acho que a nossa missão, além de transmitir conhecimento em sala de aula, a nossa missão aqui, por causa disso que a gente permanece o dia inteiro aqui, é acompanhar as angústias dos alunos, dar um conforto, um apoio, né? Uma palavra de amigo, de amizade, assim, para eles conseguirem vencer essa etapa, porque é uma etapa muito angustiante para eles, né? E a gente luta para que eles se sintam melhor. Porque eu acho que o vestibular são vários fatores, né? Além do conhecimento, claro que o fator principal é o conhecimento, é o controle emocional, né? E a visão periférica das coisas, a visão ampla das coisas, assim, não só ficar restrito, assim, a um conhecimento limitado, assim, né? Então, por causa disso que os alunos que fazem esses cursos mais concorridos, né? Eles vão se moldando ano após ano, e é muito difícil conseguir passar na primeira, poucos que conseguem, né? Então, até tem uma estatística que a média de anos de cursinho que o pessoal faz, até conseguir entrar, por exemplo, em medicina, é uma média de três anos e meio. Quer dizer que o aluno, ele faz o segundo grau de novo, né? Corrigindo defeitos, coisas que não viram e assim por diante, e acaba fazendo o segundo grau de novo. Então, o segundo grau deles, na maioria deles, dura seis anos, né? E a gente tem essa missão. Hoje em dia, a missão dos cursinhos, não só nós, de todos os cursinhos, não é mais tanto a parte de revisar. Revisar. Hoje, muitos, e isso não é testemunho meu, é testemunho de alunos, né? Muitos alunos vêm e nos dizem assim, pai, o cursinho está, eu estou aprendendo no cursinho, não é revisando. Porque antigamente, quando eu comecei a dar aula, há 38 anos atrás, quando eu comecei a dar aula, o cursinho tinha a missão de recordar, de ajudar, dar macetes, dar orientações nesse sentido. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a grande maioria dos alunos vem para aprender, vem para conhecer assuntos que não viram, em função de toda uma estrutura de ensino que está bastante fraca, né? E a gente tem essa missão. Então, eu acho que a nossa missão como professores, os colegas todos aí, é bem interessante. É muito interessante. E eu, como sou, eu tenho 38 anos de Riachuelo, né? Que é um grupo que já tem agora os três cursinhos, né? E eu me formei nesse prédio aqui, da Interamericana, né? Eu entrei em 74 aqui na universidade. Eu sou natural do interior de Santa Cruz do Sul, onde eu tive contato com luz elétrica, com rádio e televisão aos 16 anos. E o meu pai sempre quis que eu estudesse. E assim, você se prepara o ano inteiro para esse dia D, que é o dia do vestibular. Como é que é a preparação dos alunos, assim, não só na questão do material didático mesmo, mas na questão do psicológico? Esse psicológico, a gente tem, inclusive, pessoas do próprio cursinho que orientam os alunos, tem todo um trabalho psicológico, porque é um fator realmente predominante, né? É um fator importantíssimo. O aluno que não consegue criar esse controle, ele sai extremamente prostitucado. A gente sabe que a mente não funciona, né? Sob tensão, a mente se bloqueia muito e aí o aluno... A gente tenta dar mecanismos para ele, para ele conseguir melhor, controlar mais essa ansiedade. E é certo, você falou que faz 38 anos que você está dando aula, que você se formou aqui na UFSM. E hoje é o aniversário da universidade. O que a Universidade Federal de Santa Maria significa para ti? Ah, para mim é tudo, né? Porque foi onde eu tive a chance de começar a minha vida profissional, né? Eu tive excelentes professores aqui no departamento de matemática e que me deu a abertura, né? Para eu poder chegar aqui e poder depois ser professor. Na realidade, eu fiz matemática, sabe por quê? Eu fiz matemática porque é o único curso que eu ia conseguir passar em função de ser de fora, assim, não ter uma base, nada, nada, praticamente. E aí eu fiz matemática e as coisas acontecem assim de uma forma estranha, né? Eu fiz matemática porque era um curso que tinha pouquíssimo candidato vaga. Tipo assim, eu queria passar em alguma coisa. Aí depois comecei a pegar gosto. Não fui um excelente aluno, fui um aluno abaixo da média, né? Mas eu comecei a pegar gosto, comecei a entender melhor, comecei a me cativar pelo fato de poder ensinar os outros. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é mostrar para o aluno de onde vem as coisas, né? Para ele não simplesmente aceitar uma informação sem saber que teve alguém que criou aquilo, né? Se tem uma forma, teve alguém que criou, teve alguém que fez um teorema, fez um estudo disso. E isso o aluno faz com que o aluno goste da matéria. Ele precisa gostar, senão não vai aprender. E aí eu devo tudo para a universidade. Eu já estou 38 anos formado e dando aula. E quem me deu essa chance de fazer isso, que foi justamente uma universidade gratuita, né? Que senão jamais teria condições de fazer. Muito obrigada, professor, e boa sorte aos seus alunos. Obrigado, eu que agradeço. Lembrando que a gente vai continuar com a cobertura agora, nesse terceiro e último dia de prova, e na parte de tarde também na redação, no canal 15 da NET, e na nossa página, ufcm.br barra tvcampus. Jocely Lima para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014. Jocely Lima para a TV Campos, na cobertura do vestibular 2014. Obrigado.